E aí rapaziada, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de Mombazoa aqui pro canal, manos. E galera, quem assistiu o último vídeo viu que eu me atrapalhei pra caramba, me perdi na cidade e acabei falecendo de fome, rapaziada. Olha só, mano, hoje eu já tô prestando mais atenção no game aqui, porque o primeiro vídeo você tá ligado, é só pra conhecer, tá ligado? Já sei que ali no meu canto superior esquerdo tem o dia e a hora, mano. E manos, o save voltou aqui, né, como eu morri sem salvar, o save voltou aqui pra antes de eu ter montado minha BM. Então vamos aproveitar pra montar a BM e ir pra cidade, galera, sem se perder dessa vez, só bora. Vamos montar rapidão a BM aí, galera. Primeiro eu vou começar, mano, colocando o cabeçote dela, tá ligado? Colocando a tampa do cabeçote, no caso, né? Isso é louco. E rapaziada, se você quer apoiar a série aí de Mombazoa aqui do canal, fortalece deixando aquele likezão, mano. Que ajuda muito mesmo o canal, ajuda muito, me ajuda muito, né rapaziada? E se você for novo e curtiu o vídeo, se inscreva para mais vídeos. Não esqueça também de ativar o sininho aí pra receber as notificações do canal, manos. Bora, galera. Rapidão a gente monta essa bagaça aqui. Tampa do cabeçote montada aqui, galera. Vamos aproveitar, mano, agora pra já apertar as rodas aqui, ó. Rapidão. E, pessoal, siga o canal também nas redes sociais aí, pra você saber sempre que tem vídeo novo no canal, manos. O Instagram é minha principal rede social, galera. Siga lá. O link tá aí na descrição. E é só pegar o nome que vai estar aparecendo aí embaixo, mano. Arroba Felipe 3 Balas em todas as redes sociais. Rapidão a gente aperta essas rodas murchas aqui. Rodinha parafusada, galera. Tá pronta pra andar, BM. Vamos ver o que que falta aqui, mano. Bem, agora são as missões de ir lá na cidade, né, mano. Comprar a bomba de ar pra encher o pneu. E reabastecer isso daqui que eu ia fazer no último vídeo. Pra tá enchendo o nosso gerador. Eu vou até desligar ele aqui, mano. Agora que eu não vou sair de casa, né, mano. Pra não gastar à toa aí combustível, cara. Vamos colocar aqui na BMzona. BM bruta. Aí já era. Mano, acho que podemos ir pra cidade, hein, rapaziada. Antes, deixa eu me alimentar aqui. Que da última vez eu morri de besta, mano. Morri porque eu tava com muita sede. Vou tomar um maple, maple syrup, sei lá que bagulho esquisito. Aí, ó. Tomei. E agora... Olha o barulho esquisito também, mano. E agora vamos lá, mano. Ó, tem um encontrinho de carro aqui. Interessante pra gente ir, hein, mano. Louco. Interessante, mano. Tem uns bagulhinhos interessantes esse game aqui, hein, rapaziada. Bora. Bora andar de BMzão. Quem me dera ter uma BM dessa, cara. Na moral. Ó, ronquinho bolado. Vamos sentir o ronco, ó. Cê é doido? Bora, rapaziada. Ligar o farolzinho aqui. E vamos lá. Vamos tentar não se perder, hein, mano. Ô, quase que eu saí fora da pista. Cê é louco. Ruim é de terra aqui dando 100 por hora, mano. Vou acabar com a suspensão do carro. Eita, poxa. Nossa, quase deu ruim. Quase deu ruim demais. Beleza, chegamos na parte que eu me perco aqui. A cidade, mano. É por onde, hein? Eu acho que é por aqui, ó, rapaziada. Entra aqui, ó. E já era. Vamos usar esses... Essas turbinas eólicas aqui de referência. Pra saber como é que volta pra casa pra não se perder, né, rapaziada. Ó, chegamos na cidade aqui. Daquele jeitão. Ó, vamos usar essa ponte de referência também. Porque eu ando me perdendo muito nesse jogo, filho. Cê tá doido. Agora é só procurar... O posto da cidade, mano. Achei o postinho aqui, rapaziada. Vamos parar pra abastecer. Eu acho que é fácil aqui, mano. O bagulho mais não é, tá ligado? Eu tento dar ré só apertando o S. Eu esqueço que tem que mudar a marcha do carro aqui. Beleza. Bem, acho que agora vai tá aberto o posto, né, mano? Vamos colocar uma gasosa. Vamos colocar rápido uma gasosa aqui que daqui a pouco fecha, filho. Ah, aí. Beleza. Eu não consigo pegar. Consegui. Tá indo não, hein. Opa. Não é essa aqui. É esse aqui, rapaziada. Aí. Vamos ver quanto que eu vou encher aqui, rapaziada. Vou tentar colocar uns... Uns 20 pila, tá ligado? Completar 20, ó. Preque, preque. Eita, poxa. Sempre passa um pouquinho. Aí, ó. Completei 20, deu quantos litros? 6 litros? Puts. Deu pouco, né, mano? Danada. Vamos entrar aqui na lojinha do nosso camarada pra falar com ele. E aí, maluco. Beleza? Como é que fala com o maluco? Oh. Beleza, mano. Dá pra falar com ele. Da hora. Tem umas BBS top pra gente comprar ali, hein. Bem, eu vim aqui pra comprar... Isso aqui, ó. Tire Pump. 44 pila. Comprei. É meu esse daqui, então. Vai dar pra encher o nosso pneu. O que que é isso aqui? Eu não sei o que que é, galera. Se alguém saber, mano. Se alguém souber. Diga aí nos comentários. Eu tô tentando aprender aqui, ó. Tem kit de freio. Da hora, mano. Tem várias coisas da hora aqui, hein. Tem uma tintinha aqui, mano. Isso é louco. Mano, eu já vou pintar a nossa BM aqui, papo. Vamos embora, galera. Vamos embora. Já gastei uma nota aqui. Valeu, irmão. Vamos tentar pintar a nossa BM, mano. Vamos ver se dá pra jogar uma tinta nela fácil. Vamos lá. Vamos lá. Super interessante, filho. Vou fazer a BM da maldade aqui. Toma. Ó, vou jogar a tinta na ferrugem. Dá nada. Ixi, filho. Ficou da maldade. Nossa, mas ficou muito top. Eu acho que vai acabar a tinta, rapaziada. Ah, já deixei como? Outros 500, mano. Deixa eu fechar aqui minha... Meu negócio, mano. Pera aí. Vamos pintar esse para-choque vermelho, né? Aí. Aí, pessoal. Me diga o que acharam aí, manos. BM, zona preta da maldade. Mano, o único problema é... Já fechou a lojinha, se eu não me engano. Eu tenho que botar mais... Eu tenho que botar combustível aqui, ó. Esqueci. Puts. Vamos tentar, né? Opa, deu pra usar. Xiii. Xiii, rapaze. Não sei reabastecer isso daqui. Vamos descobrir como é que reabastece. Ah! Louco. Eita, poxa. Ó, vou encher tudo, hein? Enchi. Tá bom. Deu... Muito legal que deu pra ver pelo nível aqui, mano. Se tava cheio ou não. Muito top. Vamos parafusar. Aê, mano. Temos um combustível aqui, ó. 90% cheio. Sobrou 7 pila. Eu vou ter que trabalhar. Ferrou. Não queria, mas vou ter que trabalhar, mano. Ó. Vamos ver se dá pra me continuar pintando minha BM. Ah, pior que ela já tá top, né, rapaziada? Agora, vamos aproveitar, mano, pra encher os pneuzinhos da BM. Tá louco? Bagulho tá como? Eu não faço ideia como é que usa, tá ligado? Aí que tá. Ah, é fácil, rapaziada. Ó, tá com 20 libras, mano. Muito murchinho, parça. Ah, é só segurar, tá ligado? Que louco. Vou botar... Parça, tá bom assim, ó. Tá redondinho, tá bom, tá ligado? Se tá redondinho, tá bom. Vamos meter aqui também, ó. Aqui eu enchi mais, 40 PSI, véi. Meu Deus. Bateu 6 horas da tarde aí e o susto, rapaziada. Sinos da igreja tocando loucamente. Ô, pneuzinho com 40, fi. Tô deixando. Da hora. Beleza, rapaziada. Vamos guardar aqui, ó. Nosso porta-mala grandão de BM. Tá ficando apertado já o porta-mala, fi. E vamos fechar aqui o negócio do carro, né, mano? Deixa eu tirar a lanterna da mão aqui. Galera, vamos embora pra casa, mano. Que o primeiro rolê já deu bom, mano. Só bora. Xiii, não tá ligando. Ah, ligou. Erro meu. Bem, agora o desafio é... Achar a nossa casa, rapaziada. Bem, primeiro eu tenho que achar os moinhos de vento lá. Não é moinho, é... É negócio de eletricidade aqui, é... Qual que é o nome, mano? Turbina eólica. Esqueci o nome do negócio. Vamos lá, é por aqui, hein. Ó, mano. Até que a gente encheu bem o tanque da... Da BM. Tá louco. E ó, tá andando bem melhor. Vamos tentar puxar um cavalo de pau. Toma. Uh. Deu ruim, mano. Deu ruim, mas deu bom. Ó, pontezinha, rapaziada. Quem lembra dela? Eu lembro, hein. Agora eu continuo por aqui. Acho que eu descobri o caminho de casa, hein. Aí sim. Beleza, agora aqui é esquerda ou direita? Putz, rapaziada. Eu não lembro. Eu sou muito ruim de localização, mano. Eu sou horrível. Quando eu trabalhava de Uber, eu era muito dependente do GPS. Mas eu lembrei que aqui é pra... Pra direita. Vamos que vamos. Pelo menos eu acho, né. Putz, mano. Eu espero que eu esteja indo certo. Acho que eu tô indo certo, hein, rapaziada. Eu lembro daqui, mano. Top. Acelerando tudo. Daquele jeitão. Vamos morrer, galera. Ó, ó. Acho que é minha casa aqui, hein. Cheguei. Ó, 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 ó. Puxa o cavalinho de pau. Tá louco. Muito bom, mano. Vamos dar uma rézinha. Top. Tem buzina? Faltou buzina aqui, hein. Deixa eu desligar o carro. Deixa eu desligar o farol também, né. Putz, tá mó breu, rapaziada. Tá um breu danado aqui. Vamos colocar um pouco de gasolina lá no nosso gerador pra poder ligar a casa, né, rapaziada. Vamos ver como é que eu uso isso daqui, hein. E pra usar. Ah, é fácil, pô. Vou gastar tudo aqui, mano. Eu acho, né. Vamos completar o tanque do gerador, que assim a gente fica suave. Eu acho que isso daqui é a coisa mais importante da nossa casa. Porque... Senão a gente não salva o game, tá ligado? Tá mó breu aqui, rapaziada. Mas eu já vou arrumar isso. Pá, 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 pá. Ô, meu Deus. Bora ligar. Hoho. E agora, mano? Deixa eu fechar a BMzinha aqui, né. Tá louco. Temos energia, rapaziada. Cadê a luz de casa aqui? Aqui, ó. Top, manos. Isso é louco. Galera, chegamos à noite em casa e, manos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, se gostou, deixa o likezão, que ajuda demais. E se você for novo no canal e tiver curtido, se inscreva para mais vídeos de Mombazou, mano. É... É isso. E, mano, vamos salvar o jogo daquela maneirona. Ih, tem que ligar o computador. Não, na moral, só vou encerrar o vídeo quando eu salvar o jogo. Deixa eu ligar esse PC da NASA aí. Enquanto isso, rapaziada. Ative o sininho aí pra receber as notificações do canal. Você é louco, mano. Aí, ligou, ligou o PC da NASA. Vamos salvar aqui. Ué. Aê. Encerrando daquele estilo, galera. Salvando o jogo, jogando joguinhos online, mano. Na internet de escada. É isso, rapaziada. Até a próxima, manos. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa. Obrigado.